Música Governo Finlândia, Caracal, Cooperação do Timor-Leste e a área Turismo e Educação Embaixador Finlândia, no nosso Embaixador Federal República, German, segundo ano, o Encontro do Vice-Primero-Ministro, Ministro Coordenador do Assunto Econômico, no Ministro do Turismo e Ambiente, Francisco Calvoadilai. E a Soro Motuné, parte rua, discute com a cooperação bilateral, entre a nação rua, nebelão, onan, no Mós, qualia com a cooperação serviço e a área nebel, identifica o onan, a nessa turismo e a educação. A minha rua acolhia a cooperação no Luba e a área ambiental, no Mós, e a área de educação, da Tênica da Xenairoa, representa a nação e de da Rússia Alemanha e da Rússia Finlândia, mas bem-vindos, nós somos membros e a União Europeia. E a cooperação no Bukira não é uma rua, não é, entre o Timor-Leste e a União Europeia, não é, nós somos, Rosira e Dida, para o futuro, a minha rua, a Luba e o Bukira. Embaixador Finlândia, Hatete, Durantene, Sirabuka, torala a cooperação serviço o Timor-Leste, Lio Lio e a área nebel, parte rua, discute com a União Europeia. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Nós apreciamos muito a cooperação bilateral entre os dois países, Finlândia e Timor-Leste, e estamos buscando as áreas para a cooperação futura. Dao da União Europeia, o governo Timor-Leste, temos, halo ou na cooperação com a nação Finlândia, onde contrata a companhia nacional, no internacional e a Finlândia, onde produz caderneta passaporte Timor-Leste, Nian, Santina de Jesus, Marito da Costa, Jemen.